Música Vocês pediram e aqui estou eu Pra você dizer adeus Aqueles cravos Cravos nojitos, cravos nojitos Que nojitos, não vão sair do lugar Mas com as receitas da Kim eles vão sim Gente se vocês querem o nariz lenzinho, limpinho Chega a brilhar, vocês vão fazer o que? Vão dar um joinha bem grande aqui embaixo Pra saber que vocês gostaram E pra fazer várias outras dicas pra vocês Então vamos nessa Música Como vocês sabem, porque eu já falei pra vocês no último vídeo É muito importante que vocês estejam com os poros dos seus narizes Respectivos narizes abertos Então ou vocês tomam um banho bem quentinho Bem delícia antes de começar Todo esse tratamento Ou vocês fazem o que eu mostrei no último vídeo Que é esquentar uma água Molhar o algodão E colocar o algodão morno no nariz E deixar agindo por um tempo Agora sim, vamos lá Essa primeira receita é uma mistura de duas receitas Que eu já coloquei aqui no canal Você vai precisar de gelatina incolor Sim, tem que ser gelatina sem sabor Sem cor, sem nada E um pouquinho de cola Você vai misturando, misturando, misturando E a consistência é bem de olho mesmo Então deu mais ou menos umas duas tampinhas Para uma colherinha de cola Mas sobrou muito produto Então você pode fazer metade dessa receita Você vai ver, ela vai ficar nessa consistência aí Que é uma consistência bem firminha Mas você tem que esperar secar E eu não vou mentir pra vocês Que demora um tempão pra secar Olha, olha a pessoa fazendo cagada Tá vendo? Tá vendo que eu não esperei secar? Então é óbvio que vocês esperem secar bem Porque aí o resultado vai ser muito melhor A segunda receita é com bicarbonato de sódio E uma colherinha de vinagre Pode ser qualquer vinagre que você tenha em casa A hora que você colocar Ele vai subir essa espuminha maravilhosa aí Depois disso, você vai colocar uma bolinha de pasta de dente A pasta de dente pode ser branca ou azul De sabor menta, de sabor de outra coisa Não importa Você vai misturar bem E aí com uma escova de dente você vai fazer o quê? Você vai escovar o seu nariz Exatamente Pega a escovinha de dente e bora escovar Escova o nariz, não escova os dentes Porque o gosto é péssimo É claro que você não vai apertar igual você aperta no seu nariz, né? Faça com delicadeza e com carinho Depois disso é só enxaguar e pronto Essa é mais uma receita com gelatina sem sabor Então você vai precisar de uma colherinha bem pequenininha de gelatina sem sabor E outra colherinha de leite Aí você vai mexer, 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 mexer E você vai vendo que ele vai formar um gelzinho O leite que eu coloquei é em temperatura ambiente Então ele não tá nem quente e nem gelado Aí enquanto ele ainda tá bem molinho Você vai passar em todo o nariz Como a quantidade que eu fiz deu bastantão Eu coloquei em toda a parte da minha bochecha também Pra aproveitar e remover todos os cravos daquela região também Porém, se arrependimento matasse eu não teria colocado Porque, gente, dói um pouquinho Não, tá bom, dói bastante Mas é bom que doa, né? Porque daí você sabe que tirou um monte de cravo mesmo Mas, gente, dói esse negócio, hein? Olha, foi hard o negócio Mas vocês podem ver aí que o resultado foi bem bom Que ele tirou bastante cravo e que a pele ficou bem limpa Então, troféu e joinha pra essa receita aí E só por isso eu já mereço o joinha de vocês aqui embaixo do vídeo Você vai precisar de uma lasquinha de tomate Ou uma fatia de tomate, como você costuma dizer E aí você vai tirar toda a semente Eu tô usando uma faca gigante Porque eu já tenho muitos anos de experiência em cortar o dedo sem chorar Mas não faça isso em casa Use uma faca menor Aí você vai fazer cortezinhos do seu tomate Pra que ele libere todo esse líquido E vai colocar um pouquinho de sal em cima E esse tomate com sal você vai aplicar em cima do nariz Deixa agir um pouquinho até secar E aí é só você enxaguar E não, gente, não estou comendo o tomate que eu acabei de passar no nariz Talvez Um beijo Tchau! 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 Tchau!